Espeto misto com alcatra? Bora! Primeiro a gente pica a carne em cubos pra ficar bem uniforme. Agora vai de cebola roxa, o pimentão que você mais gosta e tomate. Cortados em formato de canoa fica mais fácil espetar e é só intercalando no espeto. Brasa boa é brasa forte, mas cadê o sal? Hoje a gente vai de alho picado, sal com pimenta do reino e azeite. A gente vai misturar tudo isso e pincelando a carne. A cada pincelada aquela tiçada no fogo e vai dando o sabor que essa carne merece. Pincela adora, pincela adora, pincela adora até ela ficar lindona assim. Agora é só ir descascando ela no espeto e voltando ela pro fogo e passando o tempero novamente. Super fácil e prático, esse espetão misto fica uma delícia. Faz aí!